O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE, divulgou no dia 1º deste mês o resultado de um estudo realizado pelo órgão e que revela que a expectativa de vida do amapaense cresceu em 2013, em comparação ao ano de 1980. O amapaense está vivendo 13 anos a mais do que em 1980, esse é o dado importante, eram 60,1 anos de idade e agora são 73,1. Então, um crescimento de mais de 13 anos, e isso faz com que a gente analise que houve uma melhora na qualidade de vida, de maneira geral, mais escolaridade, mais acesso à renda, alimentação adequada e principalmente a um serviço de saúde mais presente. Outro dado importante apresentado pela pesquisa revela que as mulheres estão vivendo mais que os homens no Amapá. De acordo com Joel Lima, os homens vivem menos por conta da mortalidade masculina, que vem atingindo principalmente os jovens. De maneira geral, as mulheres vivem mais por conta de que elas buscam mais um tratamento de saúde, cuidar da sua própria saúde, as mulheres vivem mais. Entretanto, é um caso grave de que a redução da expectativa de vida dos homens é por causa da sobremortalidade masculina, principalmente na idade jovem. Eles são muito mais vítimas de todas as violências no dia a dia e isso acaba reduzindo a expectativa de vida dos homens. As informações divulgadas pelo IBGE servem como dados para que o Ministério da Previdência Social use como parâmetro para determinar o fator previdenciário no país. O que se chama tábua de vida ou tábua de mortalidade, a principal utilização dela é para o fator previdenciário. Então, há uma lei que estabelece que é preciso analisar essa expectativa de vida e em função disso vai se determinar o valor das aposentadorias, por conta de que você sabe que as pessoas estão vivendo mais tempo, portanto vai ter que receber menos para poder que esse dinheiro que está guardado consiga lhe manter. Obrigado.